Olá pessoal, tá começando mais um Rolê O Vale aqui na sua timeline e eu vim trazer pra você os melhores eventos culturais do Vale do Paraíba. O carnaval chegou mais cedo em São José dos Campos, porque neste sábado a gente vai ter o Bloco da Pri, que é o Bloco da Priscila Couto, uma cantora aqui de São José dos Campos. Ela vai levar toda a galera dela lá pra Avenida Anchieta e vai fazer uma super festa. Mas se sua praia não for o carnaval e você for mais do rock, a gente também tem um cover de The Beatles, que vai acontecer num pub aqui de São José dos Campos. A entrada é gratuita, só precisa gastar com um cover artístico. Ainda na pegada do The Beatles, a gente vai ter o show The Bichos, que vai acontecer lá no Sesc São José dos Campos. É uma apresentação teatral com músicas do The Beatles para crianças. E pra você que não perde uma praia, a gente também tem atrações musicais pra você que for pro litoral norte. Em São Sebastião a gente vai ter dois shows muito legais, o do Nobre e depois da Alexa no domingo. Essa foi a nossa agenda cultural. Espero que você aproveite muito esse final de semana e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!